E aí, curiosidade, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de espanhol. Como vocês devem saber, a Maite Perroni, que talvez você tenha passado a vida inteira falando Maite, mas na verdade é Maite Perroni, está com um tour aqui pelo Brasil, nem sei se já foi embora ou qual é que é, e andou por uns programas dando entrevistas. Eu peguei umas partes, separei umas partes da entrevista que ela deu para o Danilo Gentili no De Noite, e vou botar os trechinhos dessa entrevista para vocês e explico algumas expressões, algumas coisas que ela fala, que eu acho que talvez seja interessante para vocês aprenderem no espanhol, saberem por que ela fala daquele jeito, aquelas coisinhas. Umas coisas básicas, nada extraordinário. Vamos ver a primeira. Bom, nessa parte, uma das coisas que ela fala é, estou muito contenta, então não tem o contente nosso, alegre, que a gente usa para homem e para mulher, ele tem o contenta e contento. Então, estou muito contenta, ou se fosse um homem, estou muito contento, ok? E também ela fala do novo tour dela, chamado Love, que ela fala que empieza em Brasília, em São Paulo. Então, empieza é o que ela usa, né, e não comienza e tal. Lembra que eu fiz um vídeo falando da diferença. Se vocês perderam, vou deixar o link por aqui, do vídeo que eu falei e expliquei, né, do começar, empezar e iniciar, ok? Vamos para o próximo trecho. Aí, o Danilo, gente, ele não foi no show dela em São Paulo e ela disse, ah, tu vai ter que ir lá em Curitiba. E daí ele diz, eu vou ir. E ela disse, você vai sair? Seguro, né? Então, tu vai ir, tu vai ir, né? Tem certeza? Então, quando eles falam seguro, é porque tem certeza? Tu tá certo disso? Posso perguntar? Ah, como é que era o jogo lá? Ah, never mind. Próximo. Não sou uma diseñadora profissional, pero como eu digo, eu me meto em tudo o que tem que ver comigo. Sou muito metiche, assim que se eu opino e decido se me gusta, se não me gusta, se esse é o estilo que tem que ver ou não com mim. Aqui ela fala, né, eu me meto em tudo o que tem que ver comigo. Então, lembre-se que tem contigo e comigo, e não comigo, que nem o nosso, né? Comigo, ok? E ela fala, me meto, né? O me meto, a gente usa também isso em português, né? Em tudo o que tem que ver. Tudo o que tem a ver. Tudo o que tem que ver, ok? E daí depois ela fala, ah, se me gusta, não me gusta e tal. Então, lembrem-se do verbo gostar, que eu fiz um vídeo todo, o ano passado, louco, falando sobre o verbo gostar. Eu vou deixar o link por aqui também, se vocês perderam. Vamos para a próxima. La gata es el nombre de un animal. Aqui também, só... Aqui também, aqui a gente também tem essa mania de chamar aquele animal que me é de gato. Pero la realidad es que es una forma de distinguir una personalidad. Es una forma de decirle a una mujer que es salvaje, una mujer que tiene mucha garra, una mujer que es entregada, una mujer como felino. Então aqui é só uma explicação toda que ela dá, porque vai começar a nova novela dela no SBT, novela mexicana, ela é mexicana, para quem não sabe, né? Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas o sotaque dela é muito fácil de entender, né? Tipo, os mexicanos são conhecidos pelo país que tem um sotaque mais neutro possível, assim, que tem menos modismos e coisas. Então, é mais fácil de entender. E o nome da novela é A Gata. E aí ela explica que não tem a conotação que tem aqui no Brasil. Que a gata, além de ser um animal, gato, gata, também é uma pessoa bonita, né? Ah, que gatinha, que gata, né? Não, lá, para eles, é somente falando da personalidade. Se a pessoa tem uma personalidade felina, né? É de atitude independente ou, enfim, decidida, né? Vamos para a próxima. Você tem contato com o pessoal do Rebelde até hoje? Conversa com eles? À veces. Aqui nós temos o a veces, então, é vezes, é vezes, né? Então, uma vez, duas vezes, três vezes. Mas quando eu quero dizer às vezes, eu não digo às vezes. Eu digo a vezes. Já fiz também um vídeo, vou deixar o link por aqui, um vídeo nada a ver. No passado, assim, só falando sobre o a vezes. Mas, vamos para a próxima. Um show que seja, um que seja, sabe? Seria, por lo menos, uno. Seria divertido, verdade? Ele fala, né? Seria interessante ter pelo menos um show, né? Do Rebeldes de novo, um reencontro. Ela fala, uno, né? Seria, bueno, divertido, sei lá o que. Por lo menos, uno, né? Um show, enfim. E aí, ela fala, verdade? Então, esse verdade, que eu já comentei em outros vídeos, é muito usado em espanhol, tipo assim, não é mesmo? Tipo, verdade, né? E outra coisa que ela usou, não sei se pegou em alguma parte que eu selecionei para vocês, mas o tempo inteiro na entrevista, ela fala, assim, é, assim, é. Então, qualquer coisa que ele falava para ela, ela dizia, assim, é. Vou até botar em qualquer parte aí, vejam aí ela falando. Assim, é, assim, é, assim, é, assim, é. Então, esse, assim, é, é tipo, é, isso aí, tipo, do que ele fala, é, isso aí mesmo. Ok? Próximo. Foi um reencontro entre nós, amigos, cenamos, platicamos, nos vimos. Então, ela fala que eles fizeram, há um ano, um encontro dos rebeldes de novo, mas não era porque, tipo, ah, os rebeldes, não, é como um encontro de amigos, nada a ver. Daí ela falou, cenamos, platicamos, nos vimos. Então, esse platicamos, né, é, significa conversar, conversamos, batemos papo. É, tipo, charlamos, ok? Próxima. Com um tomate, a la mitad, corta tomate pela metade. Aqui ela fala de uma receita de cabelo louca lá, que ela fala, é, que tu pega, né, um tomate a la mitad, tá? Então, pela metade, né, ou a metade, mas seria mais pela metade, tu fala a la mitad, ok? Próxima. Depois ela explica como é que tu passa o negócio do tomate lá. Aí ela fala, é, de la mitad hacia abajo. Então, esse ácia, aliás, já me pediram, né, pra fazer um vídeo ou fazer a diferença do asta e ácia. Acho que era isso que tinham me pedido, né, algo do tipo. Depois eu vou ver nas minhas anotações. Mas esse ácia, nesse caso, é, tipo, em direção abaixo, de cima para baixo. No sentido de para baixo, ok? Próxima e última final. É, eu adoro fazer exercício, mas às vezes eu não consigo. Claro, todos os dias, a las 5 da manhã. Sim, todos os dias. Tá indo do quê? Que mentiroso. Aí ela fala, né, claro, todos os dias, a las 5 da manhã. Então, quando eu quero dizer, as, tá o horário, né, as 3, as 4, as 5, a las, tan, tan, tan. Quando tu quer falar do horário, né? E de la mañana, da manhã. Se eu quiser dizer pela manhã, por la mañana, tá? Que mais que dizer que não era mentira. Eu não botei a legenda de toda a conversa, tá? Porque eu acho que o espanhol mexicano é muito fácil de entender, tipo, é muito bom de entender. Acho que vocês tiraram de letra, né? Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Deixem suas sugestões sempre dos próximos vídeos sobre o que vocês querem que eu fale. Se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre aquele que eu estou fazendo no momento. E, enfim, se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!